E aí galera, Tubarão na área, tá bom pra vocês hoje mais uma vez de Free Fire, o vídeo de hoje tá topzera, mas por que hoje, rapaziada, vou comprar mais uma parada louca aqui, eu conto muito o que eu vou de vocês, bota aquele like, se inscreve no canal, marca o sininho, porque rapaziada, eu vou comprar um personagem topzera pra montar meu esquadrão, galera, pra montar aqui as melhores habilidades, cara, pra eu colocar junto com a Lokizão aqui, boladão, beleza? Então pra isso, galera, olha isso aqui, ó, tá aqui, ó, vai tá nesse espaçozinho aqui vazio, beleza? Vou tá mostrando pra vocês, ó, tô com essa habilidadezinha da amarela nível 15, que é a da Kelly, essa aqui é da Laura, tá nível 1, e aqui, galera, vou tá mostrando pra vocês aqui qual que eu vou pegar, rapaziada, qual que eu vou pegar aqui, ó, tá bloqueadão, ó, Hayato, galera, por que que eu vou pegar o Hayato? Tá vendo? Ao perder 10% de sua vida máxima, a penetração aumentará em 7,5%, eu achei muito interessante, tá, galera, muito top mesmo, então, eu vou tá pegando esse combozinho aqui do Hayato aqui, tá, rapaziada? Vamos com tudo, galera, vamos com tudo aqui na trocação, isso vai ajudar demais, cara, 7,5% é muita coisa, tá, galera, mas vamos comprar o seguinte, cara, vamos comprar pela loja, valeu? Chegamos aqui na loja, vamos lá em personagem, tá, rapaziada? Vamos lá no Hayatão boladão aqui, galera, olha isso aí, Hayato, é um samurai lendário, galera, 499 diamantes, vamos lá, galera, tem desconto aqui, galera, tem, dá pra colocar, não dá pra colocar, cara, só acima de 500, beleza? Beleza, compramos ele aqui, agora o bicho é nosso, galera, agora o bicho é nosso, tá maneiro, vamos equipar rápido aqui, galera, equipar rápido ele aqui, tá, tá, show de bola, deixa eu ir aqui, rapaziada, vamos lá em personagensão aqui, O que que acontece, galera, o que que acontece aqui com o Hayatão aqui, ó, vamos em cofre, beleza, vou botar uma habilidade dele de nível 4 aqui, cara, vou usar o cartãozinho de nível 4, cadê? Cartãozinho de nível 4 aqui, peraí, deixa eu ver aqui, agora não sei, ó, cartão de mudança, não, esse aqui é o cartão de personagem, rapaz, ó, escolha um personagem que você possui e suba para o level 6, instantaneamente, eu tenho dois dele, galera, Vamos botar, eu tenho aqui, o que, aqui é 4, galera, aqui é 4, vou usar o Hayatão aqui, nível 6, vamos utilizar nele, galera, vamos utilizar nele aí, beleza, vamos utilizar no Hayatão, cadê ele, rapaziada? Tá aqui, ó, galera, tá aqui o Hayatão aqui, hein, vamos lá, galera, vamos jogar logo ele para o nível 6 aqui, que o couro vai comer, moleque, eu quero ver se ele tá no nível 6, galera, quero ver se ele tá no nível 6 aqui, ó, mais um de nível 6 aqui, show de bola, vamos lá, galera, ó, nível 5, galera, beleza, opa, Ao perder, ó, aumentou em 9 pontos não sei o que lá, hein, galera, vamos botar um mudar aqui, galera, vamos botar um mudar aqui, vamos aqui no coisa, e vamos colocar aqui, cadê, ó, especialista em armadura, perda de durabilidade, tá maneiro, ó, aqui, ó, moleque, ha, 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 vambora, galera, vambora aqui, é agora, rapaziada, vamos com tudo, vamos testar o personagem, Hayatão neles, moleque, Hayatão neles, eu quero ver você rebrotando like aí, porque a gente vai ter Vamos testar aqui no modo ranqueado aqui, CS, vamos ver se a gente consegue um timezinho legal aí, pra gente matar uns cinquinha aí, e conseguir subir uns pontozinho, tá, rapaziada, pegou ali por trás, ó, tem muito dano ali, ó, capão ali, ó, deitei, tem que finalizar ele logo, Ativo a lock aqui, tuba, ativo a lock aqui, ó Não deu, malandro, não deu, ainda salvou, que merda, malandro Ó, já passou lá, ó, tá maneiro Deitei um lá, beleza Vamos ver Já era, já contou a kill Tem um cara aqui, será que ele deitou? Ali, ó Deitei, show Ó, ó, será que ele tá me vendo? Ai, não deitei ele, mano Deitei, tem 110 110 pra ele ficar bonito Ó, tem um vivo só, quero saber qual que tá vivo, galera Quer ver qual que tá vivo É o da casa Tá ali, ó Ah, ele tá ali, ó Não é ele ali? Ih, rapaz, botou gelo, é? Botou gelo? Rapaz Vamos ver, vamos ver, tuba Vamos ver, vamos tentar se curar aqui Antes que ele pegue a gente Cadê um daninho aqui nele? Vou tentar me curar aqui, malandro Vou tentar me curar aqui Vida cheia Vida cheia Vamos lá, vamos lá, parceiro Bota a cara Hum Não pegou, hein, galera Não pegou Toma, seu puta Que tuba, parceiro Deixa subir, deixa subir Deixa subir Tomou no cucurucu, malandro Aí sim, moleque Seu puta Ah, moleque Rushou no tuba Pra morte, parceiro Aí sim, ó, galera Ó, seis killzinhos aí Tá bonito, cara Tá bonitão Vamos lá Errando muito tiro, mano Tentar se curar aqui, tuba Tentar se curar aqui Toma aí, ó Puto Toma aí, parceiro Hum, é É, pilantrinha Ah, não matei ela, mano Pô, essa Essa magia dele aqui É sinistro, mano Toma, pilantra Deixa alguém te salvar aí agora Deixa Nossa, o time é boladaço Já tem um caído aqui, ó Beleza, show Isso aí, garoto Isso aí Tá aqui embaixo? Toma Já era, capotou Cadê o outro? Cadê o outro, gente? Rapaz, cadê o outro? Caraca Porra, malandro Você Que isso? Fui direto Porra, pensei que ele ia matar o cara, malandro Que que é isso? Rapaz Vamos lá Capão Deitei já Caraca, malandro Aí, tô indigesto, malandro Tô indigesto Marcou alguém lá? Alguém marcou lá em cima? Ah, tá aqui, né, pilantrinha? Beleza Show Vou curar aqui, galera Vou me curar aqui Ih, dei mole, malandro Vem por trás ali Não tinha jeito Estão dando estilos de snag Vamos ruxar aqui, galera Vamos ruxar aqui Que a gente é A gente aqui não tem perdão, não Deitei ali o puto Ah Vem na surdina, né Vou nele mesmo Vou assistir ele mesmo Vamos de plantão aqui Rapaz, já deitou, mano Já era Vamos virar o jogo aí, mano Não vou mais de bocão, não Vou esperar Porque senão a gente vai acabar perdendo essa brincadeira aí Entendeu? Ficar um pouquinho mais de longe ali Tem 1.400 de dinheiro Opa Jogou gelo na hora Foi malandro agora, hein, galera Foi malandro Ali, ali, ali Deitou Boa Cara da 12 É agora, garoto É agora Confio em você Não deixa salvar, não Deixa salvar, não Cara, vai deixar salvar Boa, moleque É isso aí, time É isso aí, olha isso Quando eu pego time bom Time bom, né, galera Caraca Curti demais Falar pra vocês Curti demais os personagens aí Porra Evolui demais Capa tudo, galera Tamo junto aí, rapaziada Abração Oi Oi Tchau 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 Tchau